Uma prisão que chega no coração aí do governo federal, do governo de Jair Bolsonaro, quer dizer, o Queiroz, preso na casa do advogado da família presidencial. E há uma informação, quer dizer, que a gente tem que levar em consideração, e a gente tem que prestar muita atenção, que é o destino da mulher do Fabrício Queiroz. O Fabrício Queiroz repetia, segundo fontes, muito bem informados com quem eu conversei, que participaram ali da campanha eleitoral, já em 2018, quando esse escândalo estourou, o Fabrício Queiroz mandava recado e dizia o seguinte, eu posso ser preso, mas a minha filha e a minha mulher não podem ser presas. Por que ele se referia a elas? Porque elas também são investigadas nesse escândalo da rachadinha. A Natália trabalhava com o presidente Jair Bolsonaro em 2018, no gabinete dele, deputado federal. O Queiroz trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Os dois foram demitidos no mesmo dia, em outubro de 2018, e naquele momento, segundo esses interlocutores, o Fabrício Queiroz mandava esses recados. Havia uma interlocução frequente entre ele e a família via advogados, e esse era o espírito, quer dizer, foi entendido naquele momento, que o que ele queria dizer era, eu posso suportar uma prisão, posso suportar calado, mas eu não poderia suportar a prisão da minha mulher e da minha filha. O advogado, pelo que eu estava ouvindo aí, o doutor Paulo Cata Preta, disse que não trabalha com delação, um planeado, e que nesse momento isso não existe esse porte, que ele gosta de se aprofundar no processo, fazer a defesa do cliente. Mas esse é um fato para a gente observar o estado de espírito do Fabrício Queiroz. E a gente perdeu o contato com a Mônica Berga, justamente quando falava e repercutia alguns trechos dessa entrevista coletiva que a gente acompanhou, do advogado de Fabrício Queiroz, na porta ali da cadeia, Paulo Emílio Cata Preta, falando justamente sobre o envolvimento da família do Queiroz, em um momento também da entrevista coletiva, ele falou que sim, que vai defender a mulher de Fabrício Queiroz, se ela necessitar e deve necessitar de defesa, e aí ele até chegou a dizer, e vou defender mais ainda, porque se, na minha opinião, não tem motivo para o Fabrício Queiroz estar detido, menos ainda para que a mulher dele esteja detida. Exatamente, Mônica, você falava justamente do envolvimento da família, de o advogado ter falado que não trabalha com nenhum tipo de hipótese em relação à delação premiada, né? Exatamente, quer dizer, mas eu acho que é algo que a gente tem que observar. Muitos presos, importante, sempre começam falando isso, muitas pessoas que foram presas na Lava Jato, por exemplo, resistiram à possibilidade de delação durante bastante tempo, mas em algum momento cederam, e muitas, em especial, no momento em que a família passava a ser atingida. Então, acho que a gente tem que esperar, não se sabe nem se Queiroz teria o que delatar, se gostaria de delatar, mas esse recado era dado de que ele não suportaria a prisão nem da mulher e nem da filha dele. Mônica Bergamo conversando com a gente aqui na programação da Band News FM. Mônica, você tem informação, você chegou a ver, eu estava conversando mais cedo com o Marcos Lacerda do Rio de Janeiro, né? Me parece que o Queiroz foi pego tão de surpresa que ele estava meio grogue ali, por causa que tomou algum tipo de medicação para dormir. Algumas imagens surgiram dele de boné, uma camisa ali meio básica, cinza. Chegou a ver imagens do Queiroz depois da prisão, Mônica? Sim, depois da prisão, no momento da prisão, tem fotos, tem imagens. Quer dizer, o Queiroz é uma pessoa debilitada, né, que tem uma saúde debilitada, que trata de um câncer. Então, de fato, quer dizer, uma prisão é algo, assim, dramático na vida de uma pessoa. Então, isso também, o advogado que está levando, quer fazer esse pedido de transferência dele para São Paulo, pelo que eu entendi, para que ele possa ser tratado. E é isso, quer dizer, eu acho que foi inesperado, ele não imaginava, não estava fugindo, nada, né? Estava lá, justamente, hospedado na casa desse advogado, do doutor Frederico Vasseck, e, portanto, muito abatido e, segundo as informações divulgadas, ele estava acordando, né? No momento em que foi preso, os policiais tiveram que quebrar a corrente, tiveram que forçar a porta, porque trocaram a campainha e ninguém atendia. E, seguramente, o Queiroz não estava ali esperando que a polícia fosse chegar, então não houve uma tentativa de fuga, nenhuma resistência. Simplesmente, ele não estava acordado e não atendeu a campainha. E, quando viu, a polícia estava dentro de casa, prendendo ele, né?